O ex-ministro do Bolsonaro, o ex-ministro da Educação, que fugiu para os Estados Unidos, a verdade é essa, fugiu com o passaporte de ministro, teve um cargo no Banco Mundial para ele e para o irmão dele, arrumado, arrumado, a verdade é essa, para eles ficarem lá. Por que ele xingou o STF, ameaçou os ministros da corte, só voltou para o Brasil porque o Temer ditou uma carta, ditou não, escreveu uma carta para o Bolsonaro, um pedido de arrego para o Alexandre de Moraes, é por isso que o Abraão Van Trauber não chegou no Brasil aqui preso, a verdade é essa. Por aquelas falas de ofensa contra os ministros do Supremo Tribunal chegou aqui já dando entrevista, é, é, ele falou uma coisa do Lula, ele falou uma coisa do Lula, ele disse o seguinte, primeiro, esse homem não é político, esse Abraão Van Trauber que ele disse que o Lula é inimigo dele, inimigo, você está guerreando com alguém, o Abraão Van Trauber? Você está fazendo luta armada com alguém? Isso não existe, cara, o Lula pode ser seu adversário político, inimigo não, o que o Lula fez para você? para você declarar que ele é seu inimigo? Aprende, viu? Isso aqui, nós estamos numa democracia, na democracia nós temos adversários políticos, agora, você não reconhece a democracia? É por isso que você está falando que tem inimigo, na democracia nós temos adversários políticos, não inimigos. Agora, vocês não, vocês falam tanto do comunismo, né, que parece que a cabeça de vocês gira ao contrário, a verdade é essa. Olha o que ele disse do Lula, ele falou que o Lula é um encosto, para mim ele é um encosto. Vai ter medo de Lula sim, lá na casa do chapéu, como diz a minha mãe. A gente pensa que ele acabou, ele renasce, ele está falando do Lula. A gente pensa que o Lula acabou, ele renasce, vem de novo, não cansa, não para. O cara, o cara não é deste mundo, ele tem alguma força sobrenatural, ele é impossível. Ele tem alguma força sobrenatural, não é possível, disse ele, disse Abraão von Traubri nessa quarta-feira, dia 19, em entrevista à Rádio Moderante. E termina, Lula é meu inimigo. Olha, o Lula é incansável, é verdade, quando você pensa que ele acabou, ele renasce. Mas na verdade ele nunca acabou, ele foi preso, ele foi preso liderando as pesquisas de intenção de voto, e acabou como? Vocês que queriam acabar com ele, o povo brasileiro não queria. E mesmo que seja preso, se o nome dele tivesse ido para a UNA, ele era o presidente da república. Ele tem uma força sobrenatural, essa força sobrenatural emana do povo. A verdade é essa, a força sobrenatural que você diz que o Lula tem, vem do povo. Vem do povo. Ele renasce, ele renasce mesmo. Porque que o Lula, se tem uma coisa que eu concordo com você, é que o Lula nasceu para liderar. Nasceu para liderar. E o homem como o Lula, é, nasce de mil em mil anos aqui nesta terra. Elisiário Máximos com você. A verdade é essa. Ou inveja, hein, Abraão Vantrava, hein? Ou inveja. Se inscreva no meu canal. O que você acha disso, hein? O que você acha disso, hein, Abraão Vantrava, 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 hein, Abrava